Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta falando sobre maternidade, mas a maternidade real, conversando com a Igleide e a Aline, mães que falam sobre o assunto de forma nada romantizada. Estamos de volta e eu queria saber, estamos falando, estamos desmistificando a maternidade com duas mães reais, com suas questões, com seus problemas. E a minha pergunta é, existe diferença dessa cobrança de ter filho para o homem e para a mulher ou não? Eu acredito que sim, mas numa certa faixa etária. Quando o homem já está chegando a uma idade em que acho que esse alerta bate nas pessoas. Nossa, mas não foi pai, não casou, né? Só que essa cobrança é maior na mulher desde cedo. E você, a mulher com... O que acha? Olha, eu também, o meu ponto de vista é o mesmo da Igleide, né? Apesar de que as pessoas sempre vão falar de algum jeito, elas sempre caçam o meio de criticar, de dizer. E outra coisa também é a questão da cobrança em relação ao cuidado com a criança pela parte do pai. Quase nunca se é cobrado disso, né? Pelo pai. Sempre a mãe que tem que estar mais focada nisso, é a que está mais ali. Ninguém pergunta, né? Fala mais. Debate sobre essa questão do pai, ter esse cuidado com a criança. Então, eu vou jogar, pegando esse gancho da arena, vou jogar uma frase aqui. Queria que vocês me dissessem o que vocês pensam. Isso eu já escutei e já li. De mães, ai, nossa, que tem um companheiro. Ah, mas o meu marido, ele é um ótimo pai, ele ajuda bastante. Mas o pai tem que ajudar ou não é responsabilidade dos dois? Não, não tem que ajudar. É responsabilidade dele, é parceria. Né? É casamento. E mesmo que não seja casamento. Tem pais que moram separados. É pai. Pai não é só provedor, né? Tive um filho e pronto. Ah, que lindo, que maravilhoso. Pega o meu filho ali, vou jogar bola ou vou ali na padaria com a minha filha. Enfim. É, não é ajuda. É papel de pai. É, estar com essa mãe. É papel do pai criar o filho, educar o filho assim como a mãe. E essa cobrança, infelizmente, ela ainda acontece muito em cima da mãe. Às vezes, essa cobrança vem do próprio pai do filho também, né? Tem maridos que cobram das suas esposas estar cuidando do filho, chegar em casa e ter o filho bonitinho, arrumadinho e não ter o filho chorando e vai uma festinha. A mãe que anda atrás do filho, a Aline que tem o filho muito pequeno. Quando você tem filho muito pequeno, isso acontece muito. De você sair e você ver que é a mãe que está ali o tempo todo olhando o filho. Enquanto o pai está batendo papo, está conversando e às vezes olha a criança e fala para a mãe, olha ali. Mas ele também pode olhar, ele também pode ir lá. Ele é pai também. Aline, você, enquanto influenciadora digital, né? Quando você, na pesquisa, porque a gente sempre tem essa troca, né? Quando a gente cria um perfil falando sobre determinado tema. Existe uma diferença de mães falando sobre maternidade real, mãe solo, ou mãe que tenha um parceiro, um companheiro, marido, enfim. E de um pai que fale sobre paternidade solo, paternidade real? Porque quando eu fui pesquisar, a discrepância era imensa. Os perfis de mulheres falando sobre maternidade eram infinitamente maiores do que o número de pais falando sobre seus filhos. Sim, tem uma diferença muito grande. Sempre é mais das mulheres que vêm para mostrar como é. Acho que é porque também a gente se dá mais, se doa mais, na verdade, sobre isso. E só voltando um pouquinho sobre o que estava falando, quem ajuda é a avó, é uma tia, né? Uma irmã. O pai tem que fazer a parte dele, né? E muitas vezes eles não enxergam, tem uns que nem enxergam isso, né? Acham que tudo tem que ser em cima da mãe. É a mãe que tem que fazer tudo porque ela tem mais jeito e aquela coisa. Mas a questão dos perfis é assim, sempre as mulheres, sempre tem mais mulher mostrando. E por que a gente vive mais isso do que o pai? Agora você tocou num ponto interessante. Hoje se fala muito de rede de apoio, né? O pai tem obrigação, assim como a mãe, mas uma tia, uma amiga, a madrinha, a vizinha, pode colaborar. Outras mães, vocês tiveram, o interessante da experiência de vocês duas, do relato, é que são idades diferentes, tanto de vocês duas, dos filhos. E Gleide e Aline, vocês tiveram, se vocês têm essa rede de apoio, por exemplo, ah, hoje eu quero assistir meu filme, tem alguém que não seja, eu quero assistir com meu companheiro, tem essa rede de apoio ou não? Sim, no meu caso, eu tive rede de apoio, minha sogra, minha mãe, no início. O meu marido, até hoje, ele é muito presente como pai. Eu falo que eu escolhi muito bem o pai das minhas filhas, porque ele faz tudo junto, tem coisas que ele é melhor do que eu. E a minha rede de apoio foi minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, uma teve o bebê nove dias depois de mim também. Então, a minha mãe se revezou muito nesse apoio. E eu tive a rede de apoio voluntária, né, que a gente fala, que é mãe, pai, vizinho, amigo. Eu tive amigas que iam para a minha casa me ajudar, né, elas iam durante o dia, a noite era comigo. Elas iam para eu tomar aquele banho rápido, entendeu? Mas também... É uma rede de apoio, né, para dar aquele suporte. Sim, sim, exatamente. Porque a responsabilidade de ser mãe é nossa, né? Mas reconhecer também que a gente precisa de uma ajuda é fundamental. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. E depois, quando eu voltei a trabalhar, eu... Com a minha primeira filha, eu estava trabalhando, eu tive rede voluntária, né, junto com a babá também. Porque aí tinha o horário da babá e ainda não chegava, aí a avó ficava. Foi bom porque eu tive... Graças a Deus, hoje eu agradeço. Porque também, às vezes, você tem vergonha de pedir ajuda. Mas é aquela questão que a Aline também colocou. Por que a mãe tem vergonha de pedir ajuda? Porque no imaginário coletivo, vocês são perfeitos. Vocês são guerreiros. Exatamente. Vocês não eram. Exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. Entendeu? Não é vergonha você mostrar que não dá para ser perfeito em tudo. Então, você pedindo ajuda, ajuda você e ajuda o seu bebê também. Aline, você teve rede de apoio? Você tem ainda, né? Que o filho ainda é muito pequenininho. A filha ainda é muito pequenininha. Olha, no meu pós-parto, eu tive uma rede de apoio incrível, que foi a minha mãe, né? Ela sempre trabalhou mais, assim, que ela tinha um tempinho. Ela estava lá para me ajudar com o bebê e tudo. E até hoje, né? Se eu precisar, ela está sempre disposta a me ajudar. Mas a maior parte do tempo, eu acho que eu ainda tenho que desconstruir isso na minha mente. Eu acho que eu preciso, né? Conseguir cuidar da minha filha, dar conta. Porque na minha cabeça, assim, né? Todo mundo tem suas responsabilidades, seus afazeres. Então, a filha, minha filha, então eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. E é algo que eu ainda tenho que mudar. Esse meu pensamento. Agora, eu vou fazer uma observação de duas falas que eu percebi de vocês duas. Que talvez, realmente, muitas informações, essa questão da desconstrução é necessária. A gente recebe por osmose. Quando a Igleide estava falando que, ah, eu escolhi muito bem o pai das minhas filhas. Tem coisas que ele faz até melhor do que eu. Era como se tudo, quem faz melhor é a mãe. E aí, a Aline acaba de complementar, dizendo, eu preciso desconstruir isso na minha cabeça. De que eu tenho que, eu sou a responsável por ser mãe. Então, ainda existe isso enraizado na mente das próprias mães, né? Por exemplo, ah, o pai vai dar banho no filho. Aí, a mãe olha. Não, não, deixa que eu dou. É como se a mãe realmente fosse perfeita. E as mães botaram isso na cabeça e, às vezes, sem perceber, o comportamento vem da mãe também. Vocês não acham? Sim, sim, sim. E, às vezes, é uma cobrança interna, né? E, às vezes, é uma briga. Você com você mesma. Às vezes, é aquela questão de, não, eu tenho que ser perfeita, mas eu mesma não sei nem o que é ser perfeito para mim. É para realmente falar, eu sou perfeita até aqui. E tem pessoas que são perfeitas em outras áreas, em outros lados. E eu costumo pensar o seguinte, quer saber se você é perfeita? Olha no sorriso do seu filho. Você precisa ser a mãe dele. Você não precisa ser a mãe que te cobra. A mãe que você pôs na sua cabeça, nas suas próprias cobranças. Aline, e para você, sim, se eu te perguntasse, assim, de supetão, sem pensar muito. O que é de melhor e o que é mais difícil da maternidade para você, Aline? Olha, o que é de melhor, eu acho que é tudo que a gente recebe em troca do nosso filho. A gente aprende tanta coisa, tanta experiência nova, que a gente nunca vai de novo viver, que a gente nunca viveu antes, né? Porque isso não dá para viver sendo mãe. Enfim, tem muitas coisas, muitos sentimentos bons. A gente amadurece de uma forma, assim, inacreditável. Muda o nosso pensamento, muda o que a gente é por completo. A partir do momento que você é mãe, é como se você renascesse de novo. Ou seja, não é mais aquela pessoa de antes. Não é aquela mulher de antes, né? Você tem outra mentalidade, outra visão de vida. Mas, juntamente com esses sentimentos bons, né? Que nem nada é perfeito, né? Sempre tem o lado ruim. O lado ruim tem a exaustão, o cansaço, a culpa materna que é presente muito na vida da mãe. Porque, como a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente não desconstruir isso na nossa cabeça. Eu mesma, minha filha tem um ano e quatro meses. E eu ainda não consegui sair sem ela. Não consegui ter um programa só para mim e para o meu marido, no caso. Eu sempre fico com aquilo na minha cabeça, né? Se vai acontecer alguma coisa, se ela vai ficar bem sem mim. Então, tem tudo isso. Tem essa parte do cansaço, exaustão, culpa materna. Enfim, as coisas do dia a dia que são muito pesadas. Tem dias que a gente sabe que nem todo dia a gente está bem, né? Nem todo dia a gente acorda muito bem. E ainda ter que dar conta de outra pessoa, né? De outra vida, assim, digamos assim. E pensar em educar, tudo. Cuidar é muito difícil. Então, eu já estou imaginando o que está passando na sua cabeça nesse momento da gravação do programa Toda Mulher. O que meu filho está fazendo? O que a minha filha está fazendo? Mas faz parte. E eu queria saber da Igleide, o que você diria para mães que muitas vezes sentem todos esses sentimentos não sublimes, não completamente positivos, mas se calam e acham que estão errando. Não trabalham essa questão de que, tipo, tudo bem, amanhã eu vou tentar fazer melhor. O que você diria, Igleide? Eu já recebi mães falando assim, onde eu estou errando, sabe? E às vezes eu falo assim, não é uma questão de errar, você é a mãe do seu filho. Às vezes a gente se compara, então, exatamente, é não se comparar à mãe de uma outra criança. Cada um tem sua singularidade, né? É ser a mãe do seu filho, olhar para ele e entender o seu limite e entender o seu filho. Então, o cansaço, ele existe, ele é real, mas você não precisa, os seus questionamentos, eles existem, né? Mas você não precisa acreditar que você está sempre errando. E quem não erra na vida? E quem não tem a oportunidade, né? De buscar a chance de acertar. Não é porque a gente, assim, toma como exemplo, é claro, né? Outras mães. Mas só você sabe o que você passa, o que você sente. Então, se dê oportunidade. Que bom que a gente pode reconhecer que a gente está errando. E que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? Esse é o grande, eu acho que, assim, é o grande lance do nosso maternar. Se a gente errou com o nosso filho, porque não reconhecer que a gente errou e que a gente pode acertar. Né? Porque não é, às vezes, mesmo pedir desculpa para o filho que você errou, que a mamãe não fez certo, né? E ele também está aprendendo que ele também pode errar e acertar. É verdade. E reconhecer, eu não fiz certo, eu não fiz bem, mas eu posso melhorar. Eu posso acertar uma hora. Não pensar que é ruim, não, porque ser mãe é bom demais. É uma delícia. Acredito que essa troca já é muito importante. Mães conversando, mães trocando, até que ponto existe ou não a perfeição. Será? Né? Muitas vezes essa rede de apoio, às vezes, não é nem cuidando dos filhos. Mas é trocando, trocando como a gente fez aqui. E tudo que é bom dura pouco, infelizmente. O nosso tempo esgotou. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Que vocês continuem com esse trabalho. Que vocês possam fazer as suas próprias redes de apoio. A igreja enquanto psicóloga, enquanto amiga, enquanto irmã, mãe. A Aline enquanto influenciadora digital. Que mais mães possam trocar e menos se culparem. Muito obrigada. Então, só agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão complexo. E pedir para me seguirem lá no Instagram, gente. Para estar acompanhando a minha rotina. Arroba Maternar com Júlia. Eu agradeço também a oportunidade de poder mostrar para tantas mães que nós somos reais. Né? E também pedir lá. Vai lá. Me segue. Arroba. Igleide.pc Se o que precisarem é só conversar no direct. Eu estou aberta também a essa troca, né? Que é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a toda mulher que agradece essa troca de informações. É sempre trocar, é sempre muito importante, né? Que se fale mais sobre maternidade com troca e menos julgamento. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu. Hoje falamos sobre maternidade real. Ser mãe na vida como ela é. Com suas questões, anseios, erros e acertos. Eu sempre falo que informação nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai gostar do assunto de hoje, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerje.rj.gov.br Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Oh, né, 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 né